29, processo 48.513.2004.81, definição do cronograma de implantação da PCH, linha Jacinto, outorgada a Cogerva, linha Jacinto Energia S.A., localizada nos municípios de Berrato Salzano e Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Reif Barros. O item é semelhante ao anterior, se o diretor nos permite, eu vou direto ao dispositivo. Pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.003.2004.81, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de anexo que visa alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica linha Jacinto S.A. É o voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico de Turi decidiu pela emissão de resolução autorizativa com vistas a alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica linha Jacinto S.A. Próximo item.